Eu sou Pedro Alves, eu quero lhe falar de um Deus maravilhoso que mudou a minha vida. Ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz, para salvar os perdidos, para salvar os pecadores. Eu quero lhe contar essa história cantando esse rino, chama-se Jesus e é Fantástico. Eu vivia uma vida errada, uma vida suja, sem controle e sem moral, uma vida de cão. Eu achava que era feliz na vida que vivia, na verdade eu não sabia que era pura ilusão. Até que um dia Jesus tomou meu coração, me abriu o entendimento e curou minha visão. Eu vi que o mundo não tem nada de valor, pois Jesus me deu amor e estendeu a sua mão. Jesus é bom, Jesus é fantástico, o mundo não entende, chama a gente de fanático. Jesus é bom, Jesus é fiel, não estou ligando, quero ir voando para o céu. Se você tem uma vida suja, uma vida errada, sem controle e sem moral, uma vida de cão. Não aceita, não aceita, não se acostume, não se entregue a lama, saiba que Jesus te ama e quer te dar a salvação. Chegou a hora de abrir teu coração, pois Jesus está presente, ele vai te dar a mão. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é fantástico, o mundo não entende, chama a gente de fanático. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é fiel, Jesus é bom, Jesus é fiel, não estou ligando, quero ir voando para o céu. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom.